Empresário denunciado por roubar mais de 23 toneladas de carne tem a prisão mantida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o motorista de um caminhão transportava carne bovina e foi rendido por ladrões que roubaram toda a carga do veículo. Depois do crime, as investigações policiais apontaram que o empresário, sócio de um frigorífico, fazia parte de organização criminosa responsável pelo roubo, receptação e comercialização de carnes no Rio Grande do Sul e também em outros estados. O homem usava a estrutura do frigorífico para reembalar os produtos roubados, alguns inclusive impróprios para consumo, e emitia notas fiscais falsas. A defesa alegou no STJ que a decisão que decretou a prisão não relaciona o empresário a qualquer fato concreto e que não há fundamentação sobre a materialidade do crime e nem indícios mínimos de autoria. Mas o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, negou o pedido e considerou que não há indicações claras de existência de flagrante ilegalidade no processo que pudesse justificar a concessão do pedido de liberdade.